Técnicos e dirigentes da Agência de Defesa Agropecuária visitaram fazendas e alertaram para a importância da vacinação do rebanho contra a febre afitosa. A campanha de vacinação já começou e vai até o dia 31 de maio. A Fazenda Monte Santo é especializada em gado leiteiro. Mantenha um pequeno rebanho da raça Girolando, que assegura produção diária que varia de 400 a 500 litros de leite. A fazenda foi selecionada pela Agência de Defesa Agropecuária para receber médicos veterinários, responsáveis diretos por várias ações de prevenção da febre afitosa. A missão é checar de perto a sanidade dos animais e alertar o criador para a importância da vacinação. Isso é muito importante para preparar o nosso pessoal, ficar vigilante a qualquer suspeita, qualquer notificação por parte do produtor. E a gente alerta que os produtores, que qualquer animal, bovino, ovino, caprino, suíno, com sintomatologia clínica de doença vesicular, que seja vesícula, afta, na boca, na língua, na gengiva, no casco e nos tetos, que notifique a DAP para que a equipe nossa possa se deslocar até a propriedade, fazer uma investigação mais detalhada, se possível colher material para o diagnóstico laboratorial e descartar ou confirmar alguma suspeita de doença vesicular. Então, a gente está trabalhando, reforçando os nossos texos para exatamente fazer essa capacitação e preparar o nosso pessoal para atender a uma suspeita de febre afitosa, se porventura vier a ocorrer no estado do Piauí. E principalmente que em 2020 o Piauí trabalha para erradicar de uma vez sem vacina a febre afitosa. Hoje o Piauí é livre com vacina, mas o Ministério da Agricultura e a DAP estão trabalhando no sentido de, em 2020, retirar de uma vez a vacina contra a febre afitosa e tornar, assim, o Piauí livre, sem vacina, com reconhecimento internacional até 2021. O gerente de Sanidade Animal da DAP lembra prazos e metas para o Piauí continuar como área livre da febre afitosa. Primeiro, nós temos que continuar obtendo os índices vacinais superior a 90%, que é o determinado pelo Ministério da Agricultura. Segundo, ter um bom controle de trânsito, um controle de trânsito de todos os animais, principalmente por intermédio da emissão da guia de trânsito animal. Nós sabemos que a disseminação do vírus da febre afitosa e de outras doenças vesiculares, ela ocorre principalmente por trânsito irregular de animais. Então, a gente conclama aos criadores para, além da vacinação, somente transitar com animais, com a guia de trânsito animal, GTA, e também qualquer suspeita de doença vesicular ou qualquer outra doença que ocorra nas suas produções, nos seus rebanhos, comunique a DAP imediatamente para que nós possamos prontamente atender o produtor, o criador e, se possível, detectar ou confirmar algum diagnóstico de alguma doença e erradicar imediatamente, sempre, 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 no menor espaço de tempo, utilizando o menor recurso, tanto financeiro como recurso humano, para debelar esses focos que, porventura, vier a ocorrer no estado do Piauí. O diretor-geral da ADAP também participou da visita à Fazenda Monte Santo. A expectativa é poder levar a todos os produtores para que vacinem o seu rebanho, vacinem e informem aos recitórios da ADAP, aos técnicos da ADAP, aos profissionais da ADAP, para que possamos atingir acima de 95% das primeiras vacinações do ano de 2018, que vai até o dia 31 de maio e a certificação até o dia 15 de junho. Como está a ADAP, a estruturação da instituição, os escritórios do interior? A ADAP está funcionando com dificuldades. Essa crise atingiu a todos os estados do Brasil. O estado do Piauí não é diferente dos outros estados. É diferente de uma forma que, por enquanto, está pagando em dia, graças a Deus. E a ADAP também, os funcionários estão recebendo em dia. Temos deficiência, mas temos também várias outras vantagens, que profissionais competentes, transportes, nós estamos ajeitando todos os transportes, carro, moto, os escritórios do Aguamete estão adquirindo vários computadores, impressoras, no-break, mobília para escritório. Então, a gente está trabalhando para que dê o mínimo possível, para que o funcionário possa trabalhar realmente, recebendo os nossos produtores, para que eles possam certificar o seu rebanho. O esforço é manter o estado como área livre da doença? Sem dúvida, mesmo que tem o Penefa, e dentro do Penefa tem um planejamento estratégico, que o Piauí é para ficar livre da febre afetosa até 2020. Agora mesmo, nós estamos fazendo treinamento aqui, em convênio com o MAPA, com o Ministério da Agricultura, para todos os 31 veterinários aqui do estado, da ADAP, para, após o fim da vacinação, a partir de 2020, nós podemos estar preparados para enfrentar um foco de febre afetosa, um foco de outro tipo de doença. Então, essa equipe está sendo treinada especificamente para fazer a fiscalização, vigilância, e no momento certo, se aparecer alguma suspeita, está preparada para enfrentar essa suspeita e descobrir realmente se é a febre afetosa ou outro tipo de doença.